Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Em razão das provas do Enem que serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro, o governo federal decidiu alterar a data de início do horário de verão para o dia 18 de novembro. O Ministério da Educação já havia solicitado à presidência e à Casa Civil, em setembro, um pedido de adiantamento do horário de verão, porque a data da primeira prova do Enem coincidiria com o início do horário de verão, prejudicando muitos candidatos. O horário de verão se encerra no terceiro domingo de fevereiro de 2019. Esta é a segunda vez que o horário de verão sofre alteração somente este ano. A primeira foi devido à preocupação com as eleições. E aí E aí E aí Obrigado.